Essa é do VUKVUK novinha tu vai Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Fica de quarta Fica de quarta Rebola, 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 rebola Fica de quarta Mas como pode fazer pasa coa da gingiva Quando a gingiva Quando a gingiva Quando a gingiva Quando a gingiva Quando ela era Do, 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 do! De, do, 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 do Eu vou jamais preparado a se dançar na porta do pé Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no cocô Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no cocô Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha, da palinha, da palinha Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, da palinha Do chão, 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 do chão Do chão, 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 do chão Do chão, 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 do chão Do chão, 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 do chão Fica de cuar Rebola, 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 fica de cuar Faz quadradinho de cuar Quando a gente, quando a gente, quando a gente... Eu vou jamais preparado a se dançar na porta do pé Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no cocanho Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha, da palinha, da palinha Da palinha, da palinha